Contado uma democracia Estava sucundida Mas tudo já sai na clave Mas tudo não vira sujeito Cada um que se maniafra Rodondo vira quadrado Cada um que se teoria por exal Pende desse lado Uma anel vira mambi De lobo vira shibi Enflando tá fazer magia Tá bom e grovo tá vira vira Mentira nos pão de cada dia Verdade vira catacondá Nosso mundo vira sofigil O conversa de bagulhinho Vida vira simples Conselho vira caturírio Toda água na parede fraca É realidade Maiorias tá tudo contendo Boa vontade na democracia Flá do flá, catecimento Respondiçado, morecanada Inglês, bento, macichão São Francisco, vira maçada Entre onde é Prostunho de onde Tá rindo sem compara Tá esquecido o perpês Para buscar o perpês Mas isso tá incrível Cata conchilha nascendo Ali vem tempo de Italião Já fica assim mais junto a menina Quentes juntas grita baixo Cabeça que já perdi Cabeça que já perdi Cabeça que já perdi Contado uma democracia Estaba subunir Mas tudo já sai na clara Nós tudo não vira sabi Cada um com si mania Fla rodondo vira quadrado Cada um com si teoria Por exemplo, é delicidade E uma anel Vira papi De novo vira chibi Inflando tá fazer magia Tá põe grogo, tá vira vinho E vira nos pão de cada dia Verdade vira catacontada Nós tudo não vira só fingir Com o comércio de mamãe Vida vira simplesmente Conselho vira católico Tudo é água na parede fraca É realidade de hoje Maiorias da tudo em contê O a vontade na democracia Fla do flamco, artes e mente O o despo de sangue Moré canar Inglês bem, Tomás e John São Francisco vira massagem Criou de arroz do John D'Arrigo, seu pai Cá esquecer de um pé pelo Para buscar um orgulho Pra se citar de um cabelo Cada coxinha A se acobrir Ali vem tempo de tal luta Fica-se mais um feminino Que sort da quem se comece Cá consecrat Tagzin Cá pésse que peểu de ti real Cá pésse que peểu de ti real Cá pésse que peểu de ti real Cá pésse que pe сюда real Cá pésse que peểu de ti real